Fala! Galerinha, tudo beleza? Vocês gostaram muito do nosso vídeo quando eu e a Rê viramos a Barbie e o Ken. É isso aí, pessoal. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Ah, e eu também fiz um vídeo no Família Jakubovic, aonde eu virei a Barbie, né? É isso aí, tá bem legal. Vale a pena ela dar uma olhada. E eu vou deixar também o card desse vídeo aqui pra vocês. E quem ainda não se inscreveu no canal Família Jakubovic, eu estou postando vários vídeos divertidos lá, pessoal. Então se inscreva no canal Família Jakubovic, que também vou deixar o card aqui pra vocês. Hoje tá show de cards aqui. É isso aí, é uma parada inteira. Então como vocês gostam muito quando a gente se transforma, não é? E hoje a gente veio trazer também uma transformação. Eu vou virar boneca, gente. Eu vou virar a LOL. Vai virar a LOL, sis, swing. É isso aí, a gente escolheu a LOL. A LOL, sis, swing. É difícil de falar? Fala rápido. Fala rápido sem dar uma trava-língua. LOL, sis, swing. 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 É swings. LOL, sis, swing. Estou todo errado. Estou falando perfeito. Estou todo errado. Enfim, gente. O Rui vai me transformar e eu vou ajudar na LOL, sis, swing. Que eu acho que é uma das LOLs que mais se parece comigo, porque ela é lourinha, né? Então a gente optou por essa LOL para a gente me transformar. Mas se vocês tiverem mais ideias de transformações, seja de LOL, seja de outras bonecas ou até de outras pessoas, não é? É. Vocês deixem aí nos comentários que a gente volta aqui para se transformar, não é isso? É isso aí. Fala com quem vocês acham que a gente parece, que a gente faz a mágica e se transforma. É isso aí, pessoal. Então vamos deixar uma meta de likes para fazer mais uma transformação? Vamos lá. 15 mil likes, a gente faz mais uma transformação. É isso aí, pessoal. Então deixa muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Eu quero virar boneca logo. Eu quero ver você virando boneca logo. Então, acompanhe o vídeo. Pessoal, antes de começar aqui a explicar tudo para vocês, nós vamos mostrar a foto da LOL, sis, swing, não é? É isso aí. E a gente vai mostrar duas fotos, uma do desenho da LOL e uma da LOL, a bonequinha real, não é? É. E a LOL, a bonequinha real, que vem com esse acessório aqui. Então vamos mostrar aqui para o pessoal. Pessoal, a gente estava, antes de começar esse vídeo, eu e o Rui, tentando entender o que é essa, eu chamo de leiteira, ou o que você acha que é uma caneca? Eu acho que é uma caneca-pote. Caneca-pote? Porque ela é uma caneca, mas ela tem a tampa de um pote. É verdade, gente. Ela é uma caneca. Não é pote. Ela é uma caneca, mas tem a tampa de um pote. E dá cobertura para canudo. Cobertura para canudo. Então, eu acho que é uma leiteira e eu acho que dentro... Leiteira? Leiteira, isso? E eu acho que dentro da leiteira caneca da LOL tem leite, porque é branquinha. O que você acha? Eu acho que é tipo uma caneca para milkshake. Por isso que vem com a tampinha, milkshake não caiu, canudinho para a pessoa tomar o milkshake. E o milkshake da LOL é de quem, então? Que é branco? Pode ser de coco, pode ser de baunilha, de creme. Será, gente? E o que vocês acham que tem na caneca pote que você falou? Caneca pote. Canecote. Canecote. No canecote da LOL. E como é que é o nome disso que a gente não sabe. Eu acho que você deu o nome. Canecote. Escreva aí nos comentários como é que é o nome disso daqui. E o que que tem dentro do canecote da LOL que a gente está aqui curioso. O nosso, por enquanto, está sem nada dentro. Mas como é branquinho, para foto a gente vai encher ele com leite. É isso aí. Para ficar bem parecido, né? E aí, nós temos aqui, gente, o tênizinho da LOL com cadarço preto, não é? O Rui tirou, me ajudou. Ah, é. Peguei de um tênis meu que eu tinha e coloquei nesse. Ficou igualzinho. É isso aí, porque o cadarço dele era branco. Aí a gente substituiu. Vai me devolver depois, hein, cadarço. Você quer, meu? Aí a gente pegou uma sainha rosa muito parecida com a sainha da LOL. Mas está faltando um detalhe nessa sainha. Está faltando, mas olha o detalhe aqui, ó. Olha o que o Rui fez, gente. Um cachorrinho. Eu acho que é um poodle. Eu acho, eu tenho certeza que é um poodle. Uma coleirinha, ó. Um poodle, né? E esse poodle, ele fica costurado, né? Colado na sainha da LOL. Aqui assim, não é mesmo? É, assim, vem até aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que não é na costura. Assim. Bom, gente, como a gente está improvisando, né? Não é uma fantasia feita, a gente está improvisando. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse poodle, não sei se dá pra ver aí. Eu acredito que deja. Que deja? Que deja. Que deja. Ela inventa nome pra caneca. Eu acredito que dê. Inventa verbo. Deja, poitíssimo. Deja. Eu acredito que dê pra ver aí direitinho. E a gente vai colar com uma cola aqui na saia. E vamos ver se vai dar certo. A gente vai testar. A gente não testou isso antes. É, vai ser tudo a gente fazendo e vocês acompanhando. Tudo na base da tentativa. É isso aí. Nós temos o laçarote da cabeça. Nós temos o lacinho do pescoço, né? Que tem um lacinho do pescoço. Caramba, quantos lacinhos? É. Nós temos, gente, uma blusa. Que na verdade não é uma blusa. Ele é tipo um... quase um casaco, né? É, chama... como é que chama isso mesmo? É cardigan? Sei lá. Cardigan pode ver o nome de banda, de música. Cardigan pode ver o casaco. Só que ele é muito grande, gente. Olha só. Muito grande. Aí eu vou usar ele de trás pra frente e vou amarrar. Pra dar um truque, né? Hum. E o cintinho, acho que eu já mostrei. E por enquanto é isso. Então o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou me trocar. E depois a gente vai mostrar eu pronta com a roupinha da LOL. E depois a gente vai fazer o cabelo e maquiagem pra ver se vai ficar parecido. Eu tô ansiosa. Isso aí. A transformação, então, vai ser em duas fases. É isso aí. Primeira a roupa, depois a maquiagem. Com o cabelo. Com o cabelo. É, que pra mim, né? Eu sou homem, né? Com o cabelo e maquiagem é tudo a mesma coisa. Então, gente, vamos começar colando aqui o cachorrinho, pra ver se vai dar certo. Agora. É desse lado mesmo? É. É mais aqui. Peraí, vamos ajeitar a saia aqui pra ela ficar bem certinha. Na costura do lado certo, pra não ter erro. Tem que botar bem pouquinho a cola. Bem pouquinho a cola. E vamos colar o cachorrinho, pra ver se vai dar certo. Ai, gente, eu tô com medo. Eu também. Tô com medo do Rui se colar, porque sempre que ele usa a Super Bonder, ele se cola. É tão pouquinho a cola assim, você acha que vai dar? A sacola aqui é potente, tá? Tô até achando muitas, né? Será que vai dar certo, gente? Eu tô meio tensa aí com esse cachorrinho, hein? Será que vai estragar essa aí? Não vai colar o cachorrinho? Vamos lá. Vamos lá, então. Não pode errar, porque eu acho que depois que encostar... Será? Acho que dá pra mexer um pouquinho, assim. Nossa. Não leva muito jeito com essas coisas, peraí. Ih, eu tinha meteu a mão na cola. Mete não. Ih, meti! Eu sabia. Por aí eu que não levo jeito, tá vendo? É, que assim? Mais pra lá, mais pra lá. Mais pra cá? Aí. Ai, meu Deus, gente. Ih, colou legal. Colou, será? Colou. Será que tá... Ai, tá colando a minha mão tudo. Não, não é legal, ó. Você não acha que é melhor dar um reforço? Ah, agora deixa ele... Deixa o cachorrinho se aconchegar. Vamos deixar o cachorrinho acostumar aqui. É, aí a gente dá um reforço. Depois a gente dá um reforço. Então, num passe de mágica, eu vou aparecer aí vestida de LOL faltando só cabelo maquiagem. Então continua acompanhando aí. E aí, pessoal? Estou parecida com a LOL? Olha só, o cachorrinho deu certo. Ele perdeu uma parte do rabinho, mas ainda tá tudo bem. Do rabinho não, da coleira, né? E a gente encheu a leiteira, a... como é que a gente chama? Canecote. Canecote. De leite. Eu tô aqui, ó, com... Gargantilha, é isso? É, uma gargantilha rosa, né? A fitinha rosa da LOL. A blusa, o cinto. A meinha, né? É, que a gente não tinha mostrado. Agora, deixa eu falar pra vocês se o que tem dentro do canecote da LOL é gostoso. Hum! Muito bom, gente. Muito bom mesmo. E agora, pra terminar, pra ficar igualzinha a LOL, só falta o cabelo e a maquiagem. E por enquanto, vocês estão achando que eu tô parecida? Escreve aí nos comentários. Vamos pro cabelo e maquiagem. Pessoal, por enquanto, a roupa modelita eu tô achando muito parecida. Não, eu achei que ficou igualzinha. Não é? Tá muito parecido mesmo. E agora eu peguei aqui umas maquiagens e uns grampos, pra gente dar um jeito pra eu virar a LOL de maquiagem. Vou fazer o seguinte na boca, gente. Eu tenho a boca bem grande, né? E a LOL tem a boca muito pequenininha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar um pó e uma base na minha boca pra esconder ela por completo. Vou ficar sem boca, hein? Cara, tu não quer que eu te marquei, não? Acho que... Eu tenho a boca, não é? Não é verdade. Acho que o Rui não consegue, não, gente. Uma transformação pra ela ficar 100% LOLnata. E é LOLnata? Hashtag LOLnata. Olha só. Pessoal, eu tinha esquecido o pincelzinho pra passar o pó por cima da base, pra poder esconder por completo a boca e criar uma nova boca. Caramba! Olha, será que vai dar certo? Tá bem branca. Cadê tua boca? Não é assim também, né? Mas eu acho que pra foto e pro vídeo vai sumindo, né? Claro. E agora nós vamos criar aquela boquinha pequenininha da LOL, vermelhinha. Então pra isso, peguei um batom vermelho e vou passar, pessoal, só aqui no meinho da boca pra fingir uma boca nova. Será que vai dar certo? Eu tô curioso, gente. Esse negócio tá... Olha lá como é que tá ficando. É? Não, ficou... Tá ficando parecido mesmo, parece que tua boca ficou pequenininha. É isso aí. O resto da boca ficou da mesma cor da pele, né? É. Ih, caramba. Ficou estranho, ó. É, não tô acostumado, a gente, a boca é desse tamanho, né? Então tá meio me surpreendendo aqui. Olha lá, pessoal, boquinha de LOL? Boquinha de LOL. Boquinha de LOL! Eu vou dar só uma retocada aqui pra melhorar. E ela tem umas sardinhas que a gente viu, né? Então nós vamos fazer umas sardinhas também. Sardinha parece falando peixe, né? Sardinha. Não, é de sardas. Eu tenho um monte. Eu tenho várias. É, e tem várias sardas mesmo. A caninha é do sol mesmo, não é do pincel, não. Ela só tem aqui, né, pessoal? Perto do... Perto do nariz. É assim? Perto do nariz. É. É bem parecido. É bem sardinha mesmo. É. É sardinha, normalmente, só aqui assim, ó. É, é isso aí. A LOL acho que não vem por aqui, não. A LOL fica mais concentrada aqui no nariz. Então, agora eu vou fazer o penteado. Como é que eu vou fazer a franja? Eu vou explicar pra vocês. Eu não tenho a franja do tamanho da LOL. A minha franja é muito grande. A LOL tem uma franja muito curta. Eu vou dobrar ela aqui por dentro, ó. Tá vendo? Tô vendo. E vou prender com o grão. Eu tenho certeza que vai dar certo, então continua aí acompanhando que já já eu volto transformada. Pessoal, eu sou a LOL. LOL, sim, swing. Gente, tô até aqui na pose dela, que ela usa um pouco assim, ó. O pezinho pra dentro, o joelhinho meio junto, né? E eu acho que ficou bem parecido, gente. O que vocês acharam? O que você achou? Eu achei que ficou muito parecido. Você perdeu uma namorada, mas ganhou uma boneca. A gente criou, a gente realmente criou a LOLnata. A LOLnata, é verdade, gente. Eu adorei. Se vocês gostaram muito, põe hashtag LOLnata. E, gente, agora a gente vai comparar as fotos. A foto da LOL desenho e a foto da LOL bonequinha. Então, primeiro eu vou fazer a pose da LOL desenho, que é sem a... Como é que a gente chamou mesmo? Toda hora eu esqueço. É a... Caneca com canecote. Então, a primeira foto da LOL desenho, que é sem canecote. Vamos lá, vamos fazer a foto. Pessoal, eu achei que ficou muito parecida mesmo. E agora a gente vai fazer a foto com a leiteira canecote. Então, vamos lá. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado muito. Eu me diverti muito de virar a LOL. Eu me diverti demais. É muito legal ver a Riz transformando em uma boneca. Eu adorei, gente. Eu até me curti de franjinha. Ficou legal? Ficou diferente? Ficou, né? Deu uma cara de divertida. Então, pessoal, não esqueçam. A meta para a gente fazer outra transformação é... 15 mil likes. 15 mil likes e deixem dicas de transformação. Que aí a gente vai dar uma olhada nos comentários. A gente sempre lê os comentários. E vamos ver qual vai ser a próxima transformação. Eu estou super curioso por esses comentários. Eu também. Sempre vem uns muito legais. É verdade. Eu também estou muito curiosa e muito ansiosa para a gente fazer uma nova transformação. E, pessoal, deixem sempre... Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva! E ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E siga também... O nosso Instagram. Mundo da Rei do Rui. É isso aí, pessoal. Se inscreve lá. Então, nos vemos no próximo vídeo!